Olha, vamos falar agora sobre essa inauguração que ocorreu hoje pela manhã, o governo do Piauí, através da Secretaria de Educação, entregou a reforma, ampliação e modernização do sétimo senhor Cícero Portela e a Bruna Leão traz as informações. Mais uma escola reinaugurada na capital, desta vez o sétimo senhor Cícero Portela no bairro Parque Piauí, Zona Sul de Terezina. A obra inclui reforma, ampliação, modernização e climatização do centro educacional. Nós temos, além da universalização do método pedagógico da escola ser de tempo integral e ter a educação profissional e técnica, e nós vamos celebrar isso, se Deus quiser, no ano que vem, 100% das mais de 500 escolas de ensino médio com essa metodologia, temos também a universalização dos investimentos em infraestrutura física e tecnológica, para que todas, claro, dentro da adequação do imóvel em que cada um está inserida, tenham todos esses espaços de aprendizagem que envolvem biblioteca, laboratórios, climatização de todas as salas, um bom refeitório, um bom espaço esportivo, para que os jovens possam praticar o esporte. Então é esse o padrão da educação do Piauí e é isso que vai tornar essa combinação de uma boa infraestrutura, valorização dos nossos servidores e professores, especificamente falando, e a metodologia do tempo integral com a educação profissional e técnica, que vai tornar o Piauí a melhor educação do Brasil. Essa obra faz parte do plano do governo de adequar todas as escolas estaduais ao modelo de tempo integral até 2025. Atualmente, outras 300 unidades estão passando por esse mesmo processo de modernização. No próximo ano, nós vamos chegar a 100% das escolas de ensino médio no modelo do ensino de tempo integral com o ensino profissional. E para isso, a gente precisa fazer as adequações estruturais, as reformas, modernizações, ampliações, climatizações, para que elas fiquem no modelo completo, com todos os espaços, para o exercício pleno da educação de tempo integral com o ensino profissional. Além da climatização, agora a escola também conta com laboratórios de ciências e informática e sala de mediação tecnológica, todas completamente equipadas para garantir o ensino de qualidade. É muito gratificante, né? Porque uma coisa é a gente aprender na teoria e a outra é na prática, porque auxilia bastante no nosso entendimento do assunto e também na prática a gente consegue entender melhor o que está acontecendo.